Senta o dedo no like, meu caro navegante. Estamos aqui com imagens diretamente do município de Cachoeirinha, a terra do Coriaço, a terra do São Nilson e do Piaba. Amanhã é de quinta-feira, hoje 11 de novembro, pessoal. E a partir de agora a gente vai fazer a chamada tomada de preços no que se refere à feira de caprinos, ovinos e suínos. E por aqui o pessoal já está a negociar. Olha quantos suínos aqui, gente. Pessoal está vendendo aqui a R$ 120,00, R$ 120,00. Comprador colocou a R$ 80,00. A gente vai girando. Hoje a feira está pegada. E está a partir de quanto aqui, amigo? Bom dia. R$ 130,00. R$ 130,00. É a tua criação, amigo? É. R$ 130,00 aqui, pessoal. A pedida. Tem telefone de contato? Tem não, senhor. Tem que vir a feira. Tem que vir a feira. Falar direto? Cuida. Tem ajeitado aqui, amigo? Tem, tem. A conversa, né? R$ 130,00. É a pedida. Obrigado aí, viu? Claro. Oi, 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 oi. O pessoal está negociando aqui. A partir de quanto, vendedor? A R$ 110,00, um pelo outro aí, patrão. Um pelo outro? É, a R$ 110,00. O telefone de contato? O telefone de contato é o DDD 8199949831. Fala direto? Com o Alisson. Tem ajeitado, Alisson? Tem o Chorinho. Pode ligar, então. Pode ligar, que nós ajeitamos. Obrigado, viu, Alisson? Valeu. Não, é tudo inteiro, hein? A gente vai girando aqui. Deixa eu passar só aqui, patrão. Terinho, Deus cunhão. E aí? Aqui a gente tem diversos suínos. Pessoal, está negociando. Está de quanto aqui, patrão? Está 220 aí. 220, um pelo outro? Um pelo outro. O telefone de contato? 9, 5, 236, 136. Aqui está de quanto, hein? Aqui é 170. 170. Isso. Tem ajeitado, Edinho? Tem, tem o conversado. Dependendo da quantidade, até o freto a gente desenrola. O telefone é o mesmo, né? Isso. 81 ao DDD. Isso. Obrigado, viu? Valeu, Campos. A gente vai girando hoje. A feira está cheia, pessoal. Será? Olha quantos suínos aqui, ó. Pessoal, está pegado por aqui, né? Está de quanto aqui os suínos, hein, Vivi? Vivi, Vivi. Olha, Campos, aqui. Você é 200, meu patrão. 200 conto. 200. Tinha mais, mas acabou já. Telefone de contato, Vivi. 9, 9, 10, 9, 2, 0, 7. Camarada que diz a quantidade. Exatamente. E o tamanho também, né? O tamanho também. São seus, não? Esse aqui é do meu amigo aqui, ó. Esse é 80. Ele pediu para deixar aqui, é. Olha aí. Qualquer coisa pode ligar no seu telefone? Pode ligar. 80. 80 conto aqui, gente? 80 conto. O precinho bom, né, né, Sandro? Está com preço. Aí está com preço, apoi, Calha. Dá para ganhar bolacha, né? Dá para vender e ganhar, aí. Com fé em Deus, a feira está boa. É verdade. Hoje a feira está boa. O campo chegou meio tarde, mas tinha muito pouco na feira. Foi porque já compraram muito. A feira está pegada. Tem muito comprador. Esse é o Sandro, pessoal. Vamos girando. A gente está em Cachoeirinha. Olha quantos suínos aqui, ó. Está de quanto, vendedor? Vamos rir. Comprado já. Ah, foi de compra, né? Está levando para onde, comprador? Canhotinho, Pernambuco. Canhotinho? É. Fez uma boa compra. A qual é quanto aqui na média? 130. 130. E já estão graúdos, né? Há quantas semanas é que os suínos? Há oito semanas. Vai criar. É. Olha, o pessoal de Canhotinho fez uma compra boa. Obrigado aí, viu? A gente vai girando e toma insuíno aqui, gente. Olha aqui, ó. O pessoal está pegado na negociação, né? Olha, Chico, Caboçales ou mais. Olha isso aí. Olha a suína aí. Está bonito os suínos, né? Está de margem aí. Vamos comprar. Quanto está a esse pouquinho? 90. Olha aqui, pessoal. 90 conto aqui, ó. Ô, Pati. 90 conto. Não tem algum aqui, não. Olha a recorde. Esse aqui é o garante. Você comendeu. Esse aqui. Quanto é os três? O pessoal está negociando aqui, né? A gente vai girando na feira do dia 11 de novembro, pessoal. E tome suíno. Aqui são suínos já graúdos, né, Pati? Já graúdos, é. Olha aí. Quanto é aqui os bichão? Fui dia 550, por favor. 550? Foi vendido, foi. Olha. Pesando quanto aqui a média? Pesando? Hum. Ah, três arroba. 45 quilos na média. É, 45 quilos, é. Olha aqui, pessoal. Já foram todos vendidos. A gente vai girando em cachoeirinha. E por aqui a gente tem suíno gigante, rapaz. Está de quanto aqui, patrão? Esses aqui são a partir de 550, esses aqui são a partir de 900. Esses grandes estão pesando quanto? Ah, a partir de 95 quilos. Já os demais? Os outros estão pesando 50 quilos. O telefone de contato? 9968, 52, 54. 81 é o DVD? 81 DVD. E fala direto? Com o branquinho dos porcos. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar e ainda tem um ajeitado branquinho. Tem um ajeitado ainda. Tem um ajeitado. Pode ligar, então? Pode ligar. A gente vai girando a feira. Hoje está pegadona, pessoal. E aqui tem um suíno bonito, né? Está de quanto aqui, patrão? Na faixa, 12 reais o quilo. O quilo, né? Olha aqui, pessoal. Está um suíno bonito. A gente vai girando em cachoeirinha. O pessoal está pegado aqui na negociação, né? Deixa eu ver quanto é que está aqui, pessoal. Está a partir de quanto aqui, Estadão? Bom dia. Bom dia, amigão. Está a partir de quanto? Estou pedindo 1.300 aparelhinha. Olha aqui. 1.300 nas duas. 95 quilos de carne. Tem telefone de contato, amigo. Tem. 9. 8689 0017, neguinho. 81 é o DVD, neguinho. 81. Pode ligar. Tem um ajeitadozinho? Tem um ajeitado. É o Chorinho. Tem um Chorinho, né, pessoal? Tem um Chorinho, é. Obrigado aí, viu? Olha aqui, o pessoal está pegado. A galera todinha lá de Petrolina, viu? Um alô para a Petrolina, para o Thiago, as meninas de lá, ama. Pessoal de Petrolina. Petrolina que é a maior produção de frutas, né, amigo? É, frutas, de manga, uva. Paraíso, né? É o paraíso. Tem de tudo lá, né? A galera toda lá. Uva. Uva, tudo lá. É tudo de bom. É, tudo de bom. Obrigado aí, pessoal de Petrolina. Obrigado aí, pessoal de Petrolina. A gente vai girando em Cachoeirinha. Hoje tem muitos suínos por aqui, pessoal. Está de quantos preços, cidadão? A 12 o quilo aí. 12 reais? Isso. Agora a gente percebe que são suínos de qualidade, né? De qualidade, né? É da sua criação, cidadão? É, não. A gente compra, vende, troca, faz tudo da gente aqui. Você não tem telefone de contato? 9406-6531. DDD 81. 81 ao DDD. Aqui o senhor vende num quilo ou até mesmo pelo pé, né? De qualquer jeito que quiser comprar aqui, a gente vende. Quem diz é o camarada? Quem diz é o comprador. É o cliente que manda. Seu nome, cidadão? Erinaldo. Olha, pode ligar para o Erinaldo, ele é bom no negócio. Ele disse que ia depender, troca até no risco no chão. Oxe, é. O que vale é a volta. Como diz o ditado, o anzão que faz a volta, né? Exatamente. Obrigado pela atenção, viu? Valeu, até mais. A gente vai girando em Cachoeirinha. Feira do dia 11. E por aqui a negociação está pegada. Deixa eu ver como é que está o preço aqui, pessoal. Está de quanto aqui os suínos, patrão? E? Está de quanto? 1.300. Olha aqui, os dois? É. Você tem o telefone de contato? É 05-2912. 81 ao DDD. É. Fala direto com... Aloysio. Tem ajeitado, Aloysio? Tem, mais ou menos. Rebutaram 1.250. Olha, está em 50 conto, né? Foi. Foi uma briga aqui em 50. Briga de foice. Briga de foice. Olha aí, pessoal. Não resolve isso de fio. Ficou em 50 conto. Obrigado aí, viu? Valeu, tudo de bom. Deus abençoe. Vamos girando aqui, pessoal. O pessoal está negociando. Está perto aqui. A gente vai mostrando aqui, ó. Está de quanto o suíno, patrão. Bom dia. Bom dia. Pessoal, está negociando aqui, gente. Vamos girando aqui em Cachoeirinha, né? Por aqui a gente tem mais suínos. Olha lá. O pessoal está negociando aqui. Está de quanto os suínos aqui, Cidadão? Bom dia. Bom dia. Tem quatro. Está de quanto os bichão? Olha o dono, né? Isso ali. Ah, o patrão está ali do outro lado, né? Muito bom, né? A frente. Pessoal está negociando ali, gente? Pessoal está negociando. Já tem gente colocando preço aqui. Comprador está pedindo um descontinho aqui, né, patrão? É, agitando aqui. Está de quanto os suínos? A 600 reais, meu amigo. Um pelo outro. É, um pelo outro. Está pesando quanto ali? Média de 50 quilos. O senhor quer deixar o telefone em contato? Sim. 8139-3109. Compre e vende? Compre e vende. 81 ao DDD, né? 87. 87. Fala com? Fábio. Olha aí, pessoal. Fábio, direto de Jupi. Ele disse que tem o ajeitado. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado aí, viu? A gente vai girando em Cachoeirinha. E por aqui a gente tem um suíno graúdo, gente. Olha lá. Está de quanto aqui o seu suíno, patrão? 700. Está pesando quanto, Alixona? 65, 70. Nessa base. Tem ajeitado? Tem, tem. Tem um churinho aqui, né? Quem quiser comprar, fala. Com o Arcos. Tem telefone de contato ou não? Tem, ó. Tem que vir a feira, hein? Tem a feira, sei lá quem... Olha aqui, gente. 700, 700 é a pedida. A gente vai girando em Cachoeirinha. O pessoal está pegado aqui, ó. Olha o suíno graúdo aqui, gente. Está de quanto aqui o suíno, patrão? Bom dia. Bom dia. Esse foi que caiu, é do rapaz do vizinho aqui. Ah, é do vizinho? É. O meu já vendia aqui, por 1.500. 2 aqui. 1.500. Ah, esses aqui, é? É. Esse aqui e aquele ali, ó. 1.500. O bicho está graúdo, né? É, está graúdo. Pesando quanto, aproximadamente? Os dois dão uns 140 quilos. 140 quilos na média. 2.500. E quem quiser comprar um suíno, é só falar com... Com o martiliano aqui. O martiliano? É. E a linguiça. E a linguiça? E a linguiça caseira. Lá no açougue? E lá em cruz de panela. Eita, martiliano. Está pegado aqui, gente. E o Campos quase fica preso aqui com... É, aí não dá. Com o suíno puxando a corda aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha onde o Campos ficou. E o suíno está ali puxando a corda, viu? Obrigado. Olha lá. A gente vai girando em Cachoeirinha. A terra do couro e aço. Pessoal, está pegado na negociação aqui, gente? Opa, lá vem o suíno. O suíno está valendo, hein? Está na rua. Deixa eu ver como é que está o preço por aqui. E quantos suínos hoje, patrão? Hoje aqui é na regra de 12 reais. O quilo? O quilo. Está 180, arroba. Telefone de contato? É 73259042. Falar com o Jair. Olha aí, pessoal. 12 reais o quilo. E compra também? Compra também. Se tiver uns corpos bacanas, né? Um porco para vender, eu compro. Obrigado pela atenção. Na hora, meu amigo. Um abraço. A gente vai girando Cachoeirinha-feira-pegada. Aqui a gente tem mais suínos, pessoal. E a gente vai fazer a tomada de preços dos cabrinos e ovinos. Vamos girando aqui. Eita, que hoje está difícil passar por aqui, pessoal. Olha lá. Vocês observam que o pessoal já está negociando, né? Está de conta aqui o Bodinho, patrão. Bom dia. Bom dia. 250. 250 reais. Isso. Olha. Bom dia comer gordura e tudo. Olha aqui, pessoal. 250. Está de luxo, né, padrão? Está a primeira, de qualidade. Está pesando quanto esse Bodinho? 12 quilos. 12 quilos. Está gordinho, gordinho aqui, viu? Já o outro cabrinho está de quanto? O outro está de 120. 120, pessoal. 120. Aqui, ó. Um Bodinho. Chegando no final de ano. Aqui dá um assado bacana, né? Com certeza. Está de luxo. Olha, está de luxo aqui, pessoal. Vamos girando em Cachoeirinha. Pessoal pegado na negociação. Está de quantos animais aqui, padrão? Eu estou esperando o homem, meu amigo. Não é meu, não. Eu estou esperando. Está só de boa, né? O pessoal está só de boa. E o Armando está por aqui. Como é que está a feira? Estamos por aqui. Está caro hoje aqui, Campos. Caro, caro mesmo, viu? Para comprar aqui e levar para lá, para a cidade da gente, fica meio caro. Não compensa, não. Está difícil, então? Está difícil. Está complicado. Está fazendo uma pesquisa de preço, né? Está fazendo uma pesquisa, é. Qual é a média hoje do quilo aqui, Armando? Hoje está saindo a média de 20 reais o quilo. 20 reais? 20 reais, só. Já é estourado, né? É estourado. A gente compra aqui a 20. Para vender lá, 20 não compensa, né? Tem toda uma despesa, o frete, enfim, né? É, aí já chega lá também mais caro. E o cabelo não vende a mais de 20 também lá, né? É difícil, né? É difícil, é. Isso é uma rampa. Mas está a primeira. Valeu, Campos. Obrigado pela atenção, viu? De nada. A gente vai girando, pessoal. A feira está pegada aqui, ó. Está de quantos animais, patrão? Está 750. É o moe. É o moe. São três animais aqui, né? Três animais. Há 250, Ságio. 250. 250. Já estão todas graúdas, né? Está todas graúdas. Está pesando quanto cada uma? Cada uma pesando a 15 quilos. Olha aí, pessoal. E ainda tem um chorinho. Tem um chorinho. Pode falar com o Everaldo aqui. Tem um ajeitado aqui com o Everaldo. 750 aqui, gente. Olha lá. Obrigado, viu? E está de quanto aqui os seus animais, cidadão? Bom dia. Bom dia. Aqui está a 150, os pequenininhos. E 350, eu vou ver a parida. Está parida. Parida. Está parida com um, né? Uma. Você tem um telefone de contato? Tenho, não. Tem que vir à feira. Isso. Falar com o José Cordeiro. Tem ajeitado, seu Cordeiro? Tem, tem uma ajeitadinha. Tem um chorinho aqui, né? Seu Cordeiro disse que não é palavra de rei. Obrigado. Deus abençoe, viu? A gente vai girando. Olha quem está aqui. Potência do Gado. Potência do Gado. Está aqui, viu? Ele está com um monte de caprinhos aqui. Ou de ovinos, né? Perdão, ovinos. Está de quanto, Potência? Eu estou pedindo a 260. Todos os machos, é? É. Tem dois machos e duas fêmeas. Está dividido. É. Tem chorinho ou Potência? Tem, tem um chorinho. Tem ajeitado. Vou falar da grande raqueirada lá no sítio Cruzeiro de Altinho. Organização Rinaldo e Risonildo. E Zé de Pedro, a boiadora e Potência do Gado. Vai ser quando? Vai ser agora, depois do final do ano. Se Deus quiser. É uma festa de arrombar. E a boiada é da pesada, viu? É aquele bicho violento mesmo, né? É. Olha aí, Potência está aqui, pessoal. E aqui o Cidão está com a cabra parida, rapaz. Nada em quanto é a cabra parida, patrão? 300 conto. Ela produz leite ou é só de criação? Só para criar mesmo, para dar leite mesmo. O senhor também está com essa outra? Estou com duas. Olha, essa também está parida. Está parida também, 300 conto. Mas essa produz leite? Não. 300 conto aqui, pessoal. Só para criar os cabritos. O senhor tem telefone em contato? Tem não, tem não. Tem que vir à feira? É, tem que vir à feira. Falar direto com? Com o Fábio. Fábio está aqui com duas cabras. Obrigado, viu, Fábio? O pessoal acaba de comprar aqui, ó. Está levando para onde, Cidão? Para o Alto, São Francisco, de Virajuba. Pagou quantos animais? 400, 400, 500, 500 e quanto, Daniel? 500 conto. Foi uma boa compra, né? É. Obrigado aí pela atenção, viu? Falou, falou. Tudo de bom. Bom trabalho. A gente vai girando. Bora entrar ali na muvuca. Rapaz, é que tem uma muvuca que eu vou te contar. Olha aqui, ó. Olha a muvuca. E a feira está pegada aqui, pessoal. Olha, tem um bichão bonito aqui, hein? Está de quanto o carneiro, João? Bom dia. 300 quanto? Está pesando quanto o carneiro? 13 quilos. 13 quilos? Tem ajeitado aqui, garotão? Tem. Tem um chorinho? Tem chorinho. Tem telefone de contato? Não. Tem que vir à feira? É. Tem que vir à feira aqui, pessoal. Mas tem um ajeitado, viu? A gente vai girando. O pessoal está aqui também com alguns animais. Os animais aqui. Pergunta aqui. Olha, está de conta aqui, patrão. Bom dia. Como é que está todos os animais? 350. 350. 350 reais aqui. Essa daqui, está vendendo. Essa aqui, que eu vendi a ele, está vendendo por 250. Essa aqui. Acabou de vender, João. E ainda tem um chorinho. Ainda tem um chorinho, hein? Tem um chorinho, tem. Tem uma ajeitada aqui. Tem uma ajeitada aqui, um pouquinho. Obrigado pela atenção. Agora, só que ele veio dizer, ah, eu quero... Eu digo, não é de Jopo, não. É de carro. Na UB é de carro. Não é de Jopo, não. Grava aí. Ele veio dizer, ah, eu, nesse estudo de só, só tem 10 quilos. Eu digo, tem 20. Esse, porra. Ficou dizendo que só tinha 10 quilos. E está de quanto o quilo hoje? O que está por quanto? Por 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos, né? 20 quilos aqui. O pessoal está pegado na negociação. Quer deixar o número para trás? É, para sair em quem? É, em 99662649. 81 ao DDD, né? 81. 81 ao DDD. E o cidadão está pegado aqui, pegado, não? Aí. Agora, eu fiquei com raiva dele. Não foi por nada. Porque ele veio dizer que era de Jopo. Eu digo, essa febre é de carne e osso, não é de Jopo, não. Mas o comprador tem que colocar. É, nós não podíamos. Eu achei errado. É, né? Aí eu maperri aí com ele. Mas vendeu. Vendi, vendi a ele mesmo. Vendeu ele mesmo. Obrigado aí pela atenção, viu? Deus abençoe. Olha, patrão. Opa, olha aqui um borreguinho, rapaz. Está de quanto aqui? 250. O borreguinho da ovelha. Está parida, né? É parida. Esse animalzinho aqui. Olha aqui, pessoal. Olha a mãe aqui, ó. E o borreguinho, rapaz. E aqui está de quanto? 200. 200 quanto? 200. E ele tem um ajeitadozinho. O ajeitado tem grande. Pode tomar um café. Dê o café ainda, pessoal. Olha aqui, pessoal. Está aqui, ó. Olha o borreguinho bonito. E olha a ovelha aqui, ó. Pessoal. Está negociando aqui. Está de quanto, Jopo? Bom dia. 400 de uma, meu patrão. As duas? É. Ainda tem um chorinho, né? Ainda tem um ajeitado aqui, hein? Ajeitado é bom. Tem a conversa. Tem a conversa. Quem quiser comprar tem telefone. Tem não. O que vem, filho? Tem que vir na feira, meu pai. Fala direto com... Com o Cássio. Olha aqui, pessoal. Ele disse que tem a conversa. E aqui está de quanto, patrão? 500, meu patrão. Os dois animais. O senhor tem telefone e contato? Tem não. Tem que vir à feira? Tem que vir à feira. E qual é o seu nome? Chico Pinhão. Chico Pinhão. Olha, o Chico Pinhão disse que tem... Tem um ajeitadozinho, né, Chico? Tem um chorozinho. Tem um chorozinho. Opa, aí melhorou. Obrigado pela atenção, viu? A gente vai girando em Cachoeirinha, junta de carneiro. E olha quem está ali. Bebê! Olha o chorinho do homem. A bicha está guardada e enferrujada, Bebê. Já põe. Se morrer da facada, morre do teto. Bom dia, Bebê. Tudo na paz de Deus. E as cabras? Aqui, meu filho. Olha aqui, pessoal. Olha quanta cabra, rapaz. Só de luxo. Só aqui. Só de luxo. É, dois litros e meio, dois litros e meio, dois litros, um litro e mais de um litro. Tudo parida. Tudo parida. Cinco cabras com sete cabritos. Olha aí, rapaz. Tem até uma parida com dois. Tem duas paridas com dois. Dois? É. Duas, no caso, né? Olha lá. São cinco cabras com sete cabritos. Duas com dois e cada cá com um. E os cabritos são bonitos, né? É. São duas fêmeas. São duas fêmeas e cinco machos. Certo. E quem quiser comprar, pode falar com o Bebê. E no escritório. Preço a combinar? A combinar. Telefone e contato, Bebê. 96, 39, 56, 58. 87. 87. 87. DDD. Lagedo, Pernambuco, né? Lagedo. E a gente continua com a campanha? Se Deus quiser, se pode vir. A noite a gente tá pegado lá, né, Bebê? Se Deus quiser, meu filho. Esse é o Bebê. O homem do chorinho, rapaz. Com ele é na base da faca. Olha aqui, rapaz. O chorinho é assim, né, Bebê? Olha. Passou a faca, chorou. Chorou. E se não morrer do corte? Morre do teto. 11 e meia da noite. Certo. Tô em casa dormindo, esse rapaz toca o telefone. Vamos chamar pra feira. Quando chegar aqui, 11 e meia da noite. 11 e meia da noite. 11 e meia hoje. Ontem. 11 e meia da noite. Cheguei aqui, 11 e meia. Não tá dormindo mais, não. Agora você vê. Perdeu sono. O caba botando remédio no quarto, você pode ligar ele pro caba. Não tem futuro, não tem? É foda isso. 11 e meia da noite. 11 e meia. Ligando pra aí, eu vou vir pra feira. Eita, Bebê. Olha aqui, pessoal. Chegou aqui agora. Chegou um bode aqui, né? Cidadão pedindo 400 reais. 400. E ainda tem um chorinho aqui. Tem um chorinho. Tem uma ajeitada. Ajeitadinho. Olha aqui. Tá pesando quanto o seu bode? 2300 não. Tá pesando quanto, bichão? 20 quilos. 20 quilos. E aí, Machante? Essa festa com a roupa de carro. Machante regulou 15 quilos. 15 quilos foi regulado aqui. Colocou 300 conto, pessoal. A gente vai girando em Cachoeirinha, a terra do Coriaço. O pessoal tá pegado na negociação. Isso aqui é aquele negócio que espinha. Isso aqui estoura. É aquele negócio que espinha. Deixa eu ver como é que tá os preços aqui, gente. Aqui a gente tem só caprinos, né? Observe aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá o preço. O pessoal tá negociando aqui, né? A de quanto os caprinos aqui, patrão? A 150 aí, patrão. A 150? Promoção hoje. E os ovinos? A 180 aí. Telefone e contato? Não, só vim na feira mesmo, que não é negocia. E procurar por? Lucas. Olha aqui, pessoal. Lucas falou que tem uma ajeitada aqui, né? A gente vai girando em Cachoeirinha. Aqui a gente tem o corral do Zé Ivaldo, né? Tá de quanto hoje, Zé? Bom dia. Tá de quanto hoje, Zé? Eu fico que tá 150 aí, viu? 150. Olha aqui, é pra escolher, pessoal. 150. 150. É só falar com o Zé Ivaldo. Essa? Essa? Pessoal tá negociando. E aqui a gente tem só o vinho, Zé Ivaldo. Zé Ivaldo. Nada em conta de seus animais bonitos aqui, Zé Ivaldo. É do outro rapaz, amigo. Foi de bomba à frente. É. Olha aqui, 1.200. É só o carneiro top aqui, né? É. É. A gente vai girando. Ela continua mutando. Pessoal tá chegando. Senta o dedo no like. Deixa eu ver como é que estão os preços aqui, gente. Cidadão tá aqui com um bode, né? Olha aqui. Tá de quanto aqui? 350. 350 reais aqui, pessoal. Pessoal tá com os animais aqui. Tá de quanto, patrão? 230. 230. 230. 230. O senhor fala o quê? Os dois animais? Os dois animais. É, não. 460 os dois. Ah, 460 os dois aqui, pessoal. Tem telefone de contato, amigo? Tenho. Tem que ver a feira. É. Falar direto com o... Com o Felipe. Tem ajeitado? Tem. Tem um chorinho aqui, né? Olha aqui, gente. O pessoal tá pegado. Obrigado, viu? E o garoto tá aqui com um animal bonito. Tá de quanto, carneiro? 700. 700. Tá pesando quanto é o carneiro? 30 quilos. 30 quilos. Tem chorinho, garoto? Tem. Tem um ajeitado. Tem a conversa, né? Tem. Obrigado aí, viu? Então... O pessoal tá pegado na negociação. Aqui o pessoal tá com roi de animais. É só animal bonito aqui, né, Cordão? Bom dia. É tudo gordo aí, bom dia. Tá comprando aqui, Cordão? Tô comprando, mas o homem quer vender caro demais. Tem chorinho, não, Cordão? Tem. O show dele é pouco aí. Quanto é a média de preço? 400, 350. 450. Eu vou pegar uns ali. Aqueles ali eu comprei. Vai levar pra Altinhos, né? Altinhos amanhã, quinto de sábado. Vai ser vendido a quanto lá, Cordão? A 300. A 300 quanto? E com ajeitado também, né? Tem um ajeitadinho, né? Tá saindo negócio, né, Cordão? Tá vendo se saindo negócio. Vê se compra mais. Mas tá caro aqui hoje. Esse é o Cordão. Hoje tá caro? Tá caro demais. E lá em Altinhos, pô, só quer de barato. Aqui tem um menino a 20 quanto quilos, né? A mais de 20. O cara a mais de 20 aqui. Só a mais de 20. Essa daí mesmo que eu botou a 400 essas burrigas. Vai a 20 quilos. E ele não vendeu não, foi? Vendeu não. Só vendeu a 600. A 600. Tá pesando quanto na sua experiência? Tem 20 e poucos quilos, 22 quilos, por aí. Já saiu mais de 25, do jeito que ele quer. É o preço de filé mignon? Não, é uma bola de ouro. Tá comprando ouro aí, ouro em pó. Olha aqui, pessoal. O Cordão falou que assim não dá pra ganhar bolacha não, né, Cordão? Não dá pra dar de comer os meninos em casa não. Senta o dedo no like aí, pessoal.